Oi, famosada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bem. Eu tô bem. Hoje, era pra vocês estar assistindo um vídeo que eu ia lá numa festa. Teve uma festa junina aqui no sítio perto da minha cidade. Falei assim, ah, vou lá, né? Vou dar uma olhadinha. Até comecei a gravar o vídeo na ida, mas não deu certo na festa. Se bem que foi até bom que não deu certo nessa festa também, porque vocês vejam bem, uma festa junina que disse que não vendia nem bebida na festa. Não que eu vá lá pra beber e deixar o focinho, vou estar torto pra trás. Mas tem que ter bebida na festa, porque o povo gosta de beber, né? É festa? Onde já se viu um negócio desse? Mas, enfim, vocês vejam bem o que aconteceu. Tava marcado tudo pra ir na festa e daí eu tinha até avisado que me persegue no Instagram, viu lá que eu falei que eu tava com preguiça, mas eu ia porque eu ia gravar pra vocês na festa. E daí, fubá do céu, eu precisei de dinheiro, né? Porque festa de sítio, de repente, não é todo lugar que passa cartão e eu não tenho dinheiro na minha carteira, eu só dei o cartão. Daí eu fui lá no banco pegar o dinheiro. Quando eu cheguei no banco, fubá, os dois caixas eletrônicos tavam estragados. Eu falei, nossa, que dianho, os dois caixas eletrônicos estragados, como eu vou pegar dinheiro agora? Tive que pegar o carro e na outra cidade pra poder pegar o dinheiro. Pois pronto, né? Cheguei aqui em casa com o dinheiro, tudo, e dei uma descansada, né? Que pra passar a noite inteira numa festa, tem que descansar. Porque, na verdade, eu tava pra ir de lotação. Eu fiquei nessa, será que eu vou de carro? Será que eu vou de lotação? Tava pensando se eu ia de carro de lotação ainda, não chegava numa conclusão. Só que a lotação volta lá por quatro, quatro e meia da manhã. E de carro eu voltava a hora que eu queria, só que daí eu não podia beber. Se eu fosse de lotação, eu podia beber com a turma. E fiquei nessa, nessa, nessa. A hora que eu fui ver, fubá, eu perdi a lotação. E daí eu falei, não, então é sinal que é pra ir de carro. Porque eu ia de lotação, mas descansei demais a hora que eu acordei. Faltava meia hora, não dava tempo de tomar banho na lotação. Então eu falei, não, eu vou de carro. Daí, fubá, comecei a sentir um jeito ruim. Sabe, um jeito ruim, um jeito, assim, estranho. Não sei se é medo, não sei. Um jeito muito ruim, sabe? Senti um jeito estranho. Eu falei, será que é pra mim nessa festa? Meu Deus do céu. E aquele jeito estranho. E eu tava sentindo que não era pra mim ir. Falei assim, não, eu preciso gravar o vídeo. Fui. Quando eu tava na estrada pra ir, na estrada não, na rodovia, tem uma curva pra entrar na festa. Entrar na festa não, pra entrar na estrada que leva no sítio que eu tava tendo a festa. Vocês acreditam que eu não achava essa curva? Procurei, não achava. Fui com o carro, voltei, não achava. Falei assim, eu tô cego ou será que trocaram o lugar que entra? Fiquei pensando. Deve vir embora. Vim embora. Gente, eu só me quando eu tava dentro de casa. Quando eu cheguei aqui em casa, que eu abri o portão, coloquei o carro pra dentro da casa, fechou o portão, abri a porta, deitei na minha cama, eu me senti bem. De novo, isso eram as 11 horas da noite. E daí eu fiquei pensando, será que não era pra mim ir nessa festa mesmo? Será que esse negócio que eu tava sentindo era intuição? Que tem gente que chama de intuição, tem gente que fala que é os bons espíritos que tá atendendo, tem gente que fala que é o anjo da guarda, tem gente que fala que é mensagem divina. Cada pessoa fala um jeito, tem gente que fala que eu tenho sentido, sentido, né? Mas o... Daí eu penso que é todas as coisas, só tem nome diferente. Eu chamo de intuição. E de um tempo pra cá, Fubá, eu com meu amigo Eder, nós temos conversado sobre isso. O Jefferson também é outro amigo meu, já conversei com ele sobre isso. E o Jefferson é uma pessoa muito intuitiva. Ele, se ele sentir que ele vai num lugar e vai dar ruim, é batata. E ele segue muito a intuição. Eu sou uma pessoa que se eu senti que vai dar ruim, eu costumava ir. Só que de um tempo pra cá, Fubá, eu comecei a seguir a intuição. Eu conversei com o Eder e o Eder também começou a seguir a intuição. Então, a gente fazia assim. Toda vez que a gente sentia que não devia estar no lugar, a gente não ia. E da mesma maneira, da mesma maneira, não, da mesma maneira que quando a gente sente que a gente tem que fazer alguma coisa, por exemplo, você tem uma decisão pra tomar, um emprego pra procurar, ou você tem que escolher entre um caminho e outro, pra coisas boas também serve. A gente, geralmente, a gente fica assim, será que eu vou na intuição? Será que eu não vou? E a intuição é uma coisa boa, Fubá. Então, eu vim falar sobre isso hoje aqui com vocês. Mas antes de conversar sobre isso, se inscreva, Fubá. Eu tô sentindo que tem gente que não escreveu. Tá batendo forte no meu coração que tem gente que tá assistindo aqui de clandestino. Não faça a feira dessa pra mim. Se inscreva, Fubá. Não seja o coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui do canal, que ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos falar, Fubá. Então, a intuição é a coisa que faz parte da vida da gente, né? Quantas vezes a gente já passou por uma coisa que a gente fala assim, nossa, eu sabia que eu não devia ter ido lá. Ou, de repente, a gente vê alguém se dando bem num lugar que era pro ser de se dar bem. Tipo assim, foi lá, entregou currículo numa firma, numa agência, que você ficou com preguiça de passar lá, mas você tava sentindo que era pra você ir lá, mas você não foi. Daí você vê seu amigo se dar bem na vida e falar, nossa, que emprego bom. Eu devia ter ido lá. Eu sabia que eu devia ter ido lá. Quando a gente tem essa palavra, eu sabia que eu devia ter feito, eu sabia que eu não devia ter ido, eu sabia que eu não devia ter contado as coisas pra aquela pessoa, eu sabia isso, eu sabia aquilo, é que a gente não seguiu a intuição. E se existe isso, Fubá, a gente tem que seguir. A partir do momento que eu comecei a seguir a intuição, muitas coisas começaram a dar certo na minha vida. Nesses tempos, eu tava com vontade de sair. Tava com vontade de sair e... Era um baile que eu tava tendo na minha cidade e eu tava com esse sentimento. Esse sentimento me recoixando, à tarde, à tarde, anoitecendo esse sentimento, não saia, não saia. E eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou sair, só não vou entrar no baile, mas eu vou sair. E fui, Fubá. E passei a noite inteira assim, na frente do baile, só conversando com os amigos. Quando eu penso que não, um beudo arrumou confusão comigo. Queria de todo quanto é jeito brigar comigo assim, e eu me senti naquela situação estranha, o povo defender. Ele falou, não, não vai brigar com ele, não, é porque não sei o quê, não sei o quê. Virou aquele rolão, Fubá. Aquele rolão foi por pouco que eu não tive que brigar mesmo e apanhar, né? Ia apanhar, que eu sou um pamonha, que eu não sei brigar. Qualquer um bado de mim ia apanhar e... Ai, ele ia dar de mim certeza. E daí, quando eu cheguei em casa, eu tive esse sentimento. Eu sabia que eu não devia ter ido lá. E eu sabia. Eu não sei o que significa isso, Fubá. Quem que avisa a gente? Se é Deus, se é o anjo da guarda, se é algum espírito, se é uma coisa dentro da gente. Eu não sei quem que avisa. Mas alguém avisa. Então eu fiquei com esse sentimento. Eu sabia que eu não devia ter ido lá. Que foi esse dia que eu conversei com o Éder. E o Éder falou assim, é melhor a gente começar a seguir nossa intuição. E eu comecei a fazer isso, Fubá. E sabe que as coisas começaram a dar certo pra mim? Tanto pro bem, quanto pro mal. Quando eu vou pra sair, que eu sinto no meu coração que não é pra eu estar lá, eu não vou. Então eu fico sossegado em casa. Às vezes dá um comichão de vontade pra rua, mas eu fico sossegado em casa. Graças a Deus eu tenho uma casa confortável, tenho um sofá bom, tenho uma televisão boa, tenho internet aqui, então eu fico assistindo. E da mesma maneira aqui, olha pra vocês ver como essas coisas é muito séria, Fubá. Mulher, quando tá sendo traída, não sente? Quando o marido tá aprontando, a mulher não sente? Parece que alguma coisa avisa. Não é possível que isso não seja uma coisa real, né? A mulher sente, ela fica cabreira, ela fica prestando atenção no marido, às vezes a mulher releva, às vezes a mulher finge que nada tá acontecendo e o marido aprontando, o marido aprontando. A hora que vai ver, chega a galope, o par de chifre na porta da sua casa. Não chega, Fubá. As vizinhas não vêm e conta? As amigas não vêm e não trazem a notícia? Você não sonha? Que tem mulher que chega a sonhar. Tem mulher que não adianta o marido mentir. Ele pode falar a mentira que foi, a mulher sonha. E depois ela vai tirar a saber, ela vai tirar a saber, e o marido mentindo, mentindo, e a mulher sentindo aquele negócio que tá aqui na garganta, já que ela não aguenta mais. Não é verdade, Fubá? Então, a intuição tá aí pra isso, pra gente seguir a bendita da intuição. E tanto pra coisa boa também. Quando você sente que você deve fazer alguma coisa por alguém, vai e faça. Porque às vezes, o anjo da guarda, que tá falando assim, ajuda aquela pessoa lá que ela tá precisando. Quando você sente que você precisa ter uma ação na sua vida pra que as coisas melhorem, que às vezes a gente fica pedindo pra Deus, ai meu Senhor Jesus, muda aqui, eu não aguento mais essa vida, eu tô triste, eu tô infeliz, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu tô a ponto de sumir. Mas daí você sente que você tem que tomar uma ação, só que você tem medo. Você fala assim, ah não, não vou fazer isso. Você sente que alguma coisa tá falando pra você, vai e faça aquilo, vai e faça isso. Você fala assim, ah não, e se eu fizer isso, não dê certo? Quando você tá nesse sentimento, e se eu fizer isso, não dá certo? É você que não tá seguindo a sua intuição. Então, eu acho muito importante, Fubá, a gente dar relevância pra esse sentimento, a gente dar valor pra esse sentimento, que mulher tem mais que homem, né? Dê valor. Se você tiver sentindo que você deve fazer uma ação, às vezes é um pedido que você fez pra Deus. Às vezes você quer uma vida melhor, quer um emprego melhor, quer um marido melhor, que tem isso também, mas não sai da casa. Você quer que o quê? Um homem desconhecido pule o muro da sua casa, pegue, te beija na boca, te jogue em cima do cavalo, leva embora? Não vai adiantar. Você quer que alguma empresa venha na sua casa, te caça, se põe na camisa de força, pegue o C e jogue dentro numa firma? Não vai acontecer. Se você quer uma vida melhor, não basta pedir pra Deus, você tem que seguir sua intuição. Tem que ter uma ação. Cada ação tem a reação. Então você tem que, nossa, toca o coceiro aqui, fubá meu nariz. Eu tô com a intuição que essa casa tá com poeira. Eu não posso com poeira, fubá. Então, de um tempo pra cá, eu tenho seguido muito a minha intuição. Eu tenho, é um assunto que eu não tenho deixado pra trás. Eu tenho sentido, eu vou e não faço. Quer dizer, eu tenho sentido que vai dar ruim, eu não faço. Tenho sentido que vai dar bom e faço, que é o que eu fiz com o teatro. Eu nunca pensei em ter teatro na minha vida. Ter teatro não, em fazer teatro, né? O diretor me chamou, eu não fui, na primeira vez que ele chamou e eu fiquei pensando, eu devia ter ido, eu devia ter ido. Enfim, passou uns dois, três anos, acho que uns dois anos. Não sei, passou um tempo grande e daí ele chamou de novo, falou, agora eu vou, agora eu vou, tô sentindo que é pra ir. E graças a Deus deu certo, fiz o teatro, conheci várias pessoas de perto, abracei, terei foto, foi muito gostoso. Então, às vezes, a gente não basta pedir pra Deus, né? Não basta a gente pedir pra vida. A gente tem que seguir a intuição e tem que fazer com que as coisas funcionem. Às vezes não basta, você tá sendo avisado, não vá, não faça, não saia da casa hoje, mas você vai lá e faz e ó, toma na tua raqueta. Então, não adianta, fubá, a intuição, assim como a visão, a audição, né? O paladar, é um sentido. A turma não chama de ser sentido? É um sentido. Então, a gente tem que seguir a intuição. Então, se você estiver no momento aí da sua vida, que você tá sentindo que não é pra você fazer tal coisa, não faça. Mas se você tá num momento da sua vida, que você tá pedindo mudança, tá querendo melhorar, tá querendo que as coisas vá pra frente, mas não tá seguindo a sua intuição, não adianta. Que tem gente que é assim, né? Segue a boca dos outros, segue conselho de vizinha, segue o que a turma tá falando, os amigos, mas não segue o que tá vindo do coração. Se tá vindo do seu coração, fubá, siga o que você tá sentindo. E conselho de gente que nunca construiu nada, não é conselho, é inveja, viu? Então, tome cuidado com a inveja, e siga a sua intuição, fubá. Siga que, ói, vamos continuar desse jeito, vamos seguir na sua intuição que dá certo. Eu tô seguindo a minha, e as coisas tão funcionando, siga a sua também, fubá. Que, ói, se eu tivesse ido naquele sítio, vá saber o que tinha acontecido comigo? Vá saber, né? Vá saber. Bom, esse é o vídeo de hoje, então, vídeo curtinho, só pra falar com vocês sobre isso. é, passa por isso também, fubá? Vocês tem esse negócio que parece que toca no coração do seis? Uma coisa que parece que avisa, uma coisa que parece que chama? Vocês tem? Se vocês tem, siga, conta aqui pra mim embaixo, que eu quero ver. Tô louco pra ver o depoimento do seis, que eu sei que vocês são tudo conviteiros, que vocês gostam de contar também, né? Aqui embaixo também tem playlist, tá lotado de vídeo pro seis. Dê uma fuçada como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos, assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Sorria e siga a intuição, viu? Tchau, até o próximo vídeo.